Aplausos Ontem, quando falaram que isso ia acontecer, eu achei que isso seria impossível. Tudo aqui é uma prova de amizade que tá rolando aqui em cima. Da gente com a gente, da gente com vocês, de vocês com a gente. Então, já adianto com vocês, eu pedi o fim de amanhã, que faz parte da tarde, armar um peazinho em alguma praça e fazer um show de graça, desavisados. Preciso da sua ajuda. A gente já topou, a Laura já topou, você topou. E eu acho que numa praça vai ser mais fácil. Fazer um show amanhã, de graça, de graça. E de graça, aí é nóis, é diversão e alegria, de graça. Seu sorriso pra mim, viu, é madeira. Ah, ah, de jacarazá, com cheiro de hortelã. Se me der um beijo, escorre a seiva do bebejo. A gente tá sem... sem bateria, sem âmbito de baixo, sem sanfona. Mas eu acho que daqui até lá, tudo isso vai rolar. Como a gente tá daí? Porque vocês tão lindos. Aqui essas árvores, os eucaliptos, tá uma loucura. Pra cá também, né? Nem mais sorriso, nem mais chorar. Ave Maria, sei que a rua mais chora é pra cunhar. E a culpa Eu vim aqui com a minha filha e com o meu sobrinho. E aí encontrei Marcelo e falei, Marcelo, São Paulo precisa disso. A gente precisa ocupar os espaços da cidade, deixar de ter medo dos outros, transformar essa cidade em outro lugar. Menino horrível Joga isque Pede o troco Incita o crime Para ver a arma derrocada Ninguém faz nada sozinho. E eu queria agradecer a todo mundo que fez um papel importante pra gente estar vivendo esse fim de tarde maravilhoso aqui em São Paulo. Porque vai nessa vida Dando você por fim Deixe a hora que levanta até a hora que vem Quando escolhe a coisa certa Por aí então Sentir o sol te acordar Vem dia de manhã Quem acha pra cantar Ninguém na pele Ninguém na mão Vem seu calor Quem acha pra vender Uma mensagem verdadeira Não ira me ir na feira Só pra conversar Só mando tudo enquanto parei pra você É de graça É de graça É de graça Valeu, São Paulo Vem dia de graça 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 Obrigado.